Pensei que você queria tentar me salvar. Nem todos teriam me oferecido o frasco do mesmo jeito que você. Mas é tarde demais pra isso agora. É tarde demais pra mim. Nossa, as memórias são maneiras, hein, cara. Achei legal, achei da hora. Por um momento, eu te cupei pela morte do Amir. Queria te matar. Mas percebi que... era a hora do Amir. Era a hora dele partir. Acho que eu pulei no lugar errado. Ah, eu caí. Eu só tentei pular. É, eu só tentei pular. Pula, mano! A mina foi parar lá embaixo. A mina foi parar lá embaixo. Pula, mano. Pula, Deus. Tão para de doer. Ó, que serra bonita, hein. Ó, os zumbis tudo na sala de aula aprendendo a ser zumbi. Pula, que serra bonita, que serra bonita. Eu não consigo sentir minhas pernas. Isso é ruim. Consegue sentir as pernas? Coisa boa não tá acontecendo. Não, não... Mano, foi eu que matei não... Os cara ficam revoltados, cara. A única coisa que podemos fazer neste mundo é fazer valer a pena. Aham, eu me liguei. Ele tá doidão, ele tá misturando realidade com fragmento de memória, com tudo de ruim. Mano, tá malucão velho. O cara não consegue pular em lugar nenhum não. Saco de farinha. Eu vou ter que subir essa baixa aqui, não. Mano, ele usou um bagulho muito doido. Não tire isso de mim, Crane. Eu só queria confirmar se ia ser isso mesmo. Porque eu já fiz tanta merda nesse jogo aqui, ó. Por não observar. Muito. Me tornei uma campeã. Me tornei a escorpião. Deixei minha marca no mundo. É minha vez agora, Crane. Você não pode me salvar. Deixa eu te salvar. Deixa eu te salvar. Deixa eu te salvar. Não, não, não. Fez merda, fez merda, fez merda. Ele deu esquiva lateral, cara Quando eu apertei o botão do pulo Eu fui chegando de lado assim, ó Aí apertei o botão do pulo Em vez dele pular, ele deu esquiva lateral, cara Mó vacilo Vai meter o veneno nele, olha lá Um de nós tem que viver, Caio Lembre-se do que você me prometeu Depois de tudo, ainda deixa os outros fazerem escolhas por você Decepcionante, Craig Você, você, você e você Vão lá e matem eles Por que que a sua amiga teve que ir para o hospital agora que você ficou sabendo Eu também não sei não, mano Não sei te responder mesmo isso Eu queria que o meu personagem lutasse Do jeito que esses personagens lutam na medicina Isso Cérebro Cérebro Mataram ou morrer Comeram seu comido Eu vou matar ela, Caio Não tem pena não E se ele não matasse, quem ia matar ia ser eu Tá aqui Mate esse desgraçado Vocês, americanos, não sabem quando fará, não é? Uhum Nada do que você fizer fará a menor diferença Ele tem que lutar cuido com ele É tarde demais Todo o seu mundo está prestes a desmoronar É dado Cara, eu tenho uma faca aqui, mas não é a faca Você não pode vencer Por que não entende isso? Eu estou procurando e não estou achando a porcaria da faca Eu já nem estou vendo os corpos que ela matou mais Ele escapa, cara Ele é igual aos outros Ele não leva o... Ele não leva o quebra-perna não É assim em cima do escorpo ali, eu não consegui achar a faca na mão não Ai, por que que ele dói, hein? E a minha porrada não dói nele É bom assim, como a gente já é spawnado apanhando, né? Ai, levanta, 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 maluco Levanta, 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 levant por que que a minha não dá nele, ele acerta primeiro cara, o cara é mais forte mais rápido que eu quando ele quiser você, ele o encontrará, sempre tem que ter companhia, por que um cara que tem 300 de HP e força extra, já é fácil demais para poder derrotar sozinho né, aí ele tem sempre que trazer companhia para ficar legal Corre, 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 eu peguei um cutelo, peguei um cutelo nem eu mano, pronto matei mais um, eu acho, pelo menos eu sei que machucou o cara irmão esse daqui é o melhor, apanhando eu acho que essa arma já ta bichada né o cutelo já ta equipado colé mano, colé mano, acho que a faca foi embora, acho que a faca foi embora, eu morri eu acho que tem que ser debatido no domínio vou não conseguir escapar a tempo e aí troque, tranquilão cara caramba tem que quase ler o chat quando essas coisas acontecem, como é não, 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 não vamos lá cutelo A ideia é essa, a ideia é machucar cara, você acha que eu to tacando o cutelo na tua cara porque eu quero fazer carinho em você Há, é que uma explosão é unida, que uma explosão é unida e uma explosão é unida mas ela não tem a quantidade de causas pro caixa, mas ele faz mas ela vai, é que uma explosão é um lugar mas ela vai poder ajudar a si vez mais é que uma explosão é uma explosão porque o motivo Ai, não, 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 levanta, 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 corre, 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 corre Caraca, mano, ele tá no assopro de vida Levanta, 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 corre, corre, corre Nossa, só porque ele tá no assopro de vida, mano Ah, matei Eu matei ele, eu matei ele, cara Até bom, Troc, beleza, cara, vai lá, vai com Deus, cara, um abraço, fica com Deus, tá uma boa noite, por favor, eu só te abençoe, tudo de bom Abençoe tua noite de sono aí, tá bom, mano Droga, essas são suas amostras de tecido, onde tá o outro pacote? Vá pro inferno, Crane Não, mano, rapidão, Pedro Stumbleguy no Xbox não tem Mas tem como fazer um lance lá escroto e você acabar entrando numa Num site que te joga numa conta aleatória já existente, ou seja, você joga na conta dos outros Mas não é algo muito ético, né Troll, Crane Tá, o que era a arma desse maluco Eu peguei a arma dele, pelo menos, aquele facão bolado, não Troll, a Jade A Jade morreu Ah, não Sinto muito, sinto muito mesmo, Crane, sério mesmo O que aconteceu? A Jade salvou a minha vida, Troll De novo Ela morreu Me salvando Crane, você ainda tem que parar o ministério Foi por isso que a Jade se sacrificou, pra que você pudesse fazer isso O Cev tá aí, ele descobriu como passar a mensagem Então valeu, Troc, tamo junto, cara Mas pra fazer isso, você tem que me encontrar Tenho que te dar o amplificador que o Cev usou para furar o bloqueio de comunicação Vou te esperar na zona de segurança Ah, eu não duvido que você esteja preocupado com ela não, mano Ok, Troy, tô a caminho Ah, eu sem arma, pra variar um pouco É, mas eu tô sem Os seus pertences foram tomados Procure-os no seu estoque Ou seja, eu tô sem arma, tô sem nada Foi tomado por quem, cara? Porque eu não fiquei sabendo que ninguém me tomou nada Ninguém me avisou Eu perdi meus pertences todos no momento que eu tava zoado Droga down É o melhor que eu vou fazer Chega Eu sei Eu percebi, eu tô até tentando fugir Fala, ninja, tudo bom, cara? E aí, Felipe, tudo beleza, cara? É o MBR, cara É o MBR, cara Porra, pior que tinha o machado no chão Eu tentei pegar o machado que tava no chão Caminho errado, é o caminho errado, é o caminho errado Tentei pegar o machadinha, a machadinha não O cutelo que tava no chão Pra matar aquele outro maluco É, minha bolsa já tá aqui Riffle Riffle Acho que aqui já é o suficiente Todos os rifles Tá, vamos colocar No lugar do facão Aham, entendi É, eu já percebi que dá grana Por isso que eu catei Eu só não tive tempo de parar pra vender ainda Eu notei essa parada Foi uma das coisas que eu pensei Foi uma das coisas que eu pensei Falei, pô No voltar pro meu abrigo Eu vou pegar e vou vender essas paradas todas Só que não rolou, né Ela... Ela deixou tudo pra mim Ela sacrificou a própria vida E quando se transformou Eu tive que acabar com o sofrimento dela Meu Deus Primeiro Rahim, agora Jade Riffle vai pagar por tudo isso Ai, correca, mano Doutor Camden É o Crane Na escuta Crane Como está seu progresso? Encontrou a Jade Bem Sim, encontrei ela Recuperei as amostras de tecido Vou levar até você Mas primeiro preciso resolver uma coisa Ok, Crane Mas lembre-se que o tempo é essencial Eu sei, doutor Estou prestes a arranjar mais tempo pra gente Mantenha o contato O cara é pegador Quem é pegador, cara? O que é 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 Entendi, ó. Isso aqui aí. Ah, ele caiu. Não era pra ele cair, né? Ah, ele não pulou. Ele não pulou. Olha o bonequinho. Nem vi essa. Não, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Ah, caralho. Preciso subir nesse bagulho. Esses monstros não param de me atacar, mano. Esqueçam de mim pra poder subir lá na parada. Pô, e no Roblox tem um Five Knight que o nome é do Edu. Ah, eu sei que eu preciso subir lá em cima. E aí? Não, mano. Desce! Não, não era pra se jogar, cara. Era pra entrar dentro da casa, mano. Aê, cara. Meu Deus do céu. Aê, eu falei camarada. Eu tô vendo. Eles podiam dar um alô também, né? Pra nós, né? Ferrou tudo. Não é por aqui, ó. E aí, o que eu tenho que fazer? Pegue seu musicador. Você tem que instalar ele no lugar mais alto possível. Essa vai ser nossa melhor chance de atravessar a barreira de comunicação. Beleza, deixa eu adivinhar. Tenho que ir até aquela antena gigante na periferia da cidade. O jeito mais rápido é usar os esgotos. Seve vai ter que guiar por rádio. Então, entre em contato com ele quando chegar do outro lado. E Crane... O jeito mais rápido é pelo esgoto. Quando tem uma porrada de zumbito, não tem como fugir. E o mundo inteiro vai te ouvir. Vamos torcer por isso. Até breve, Troy. Pelo visto, eu tô chegando já no final, né, ô Pedro? Tá, a missão tá marcada pra lá. Então aqui temos... Uma tirolesa. Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou até trocar. Pra evitar dar tiro. E não chamar mais atenção. É, cara, você deve ter machucado o joelho, mano. Com certeza esse rapaz vai ter que operar um menisco no futuro. Pede de me bater, cara. Vocês são chatos, mano. Pede de me bater, cara. Vocês são chatos, mano. Porra, eu não acredito que ele caiu, cara. Porra, eu não acredito que ele caiu, cara. Porra, eu não acredito que ele caiu. Não, eu não acredito que ele caiu. Não, eu não acredito, não acredito que ele caiu. De zumbi aqui, cara. É de verdade esse bagulho. Acho que vão ficar dando tiro. Porra, não era pra acontecer isso, cara. Não era pra poder pular direto pro chão, mano. Meu Deus, agora eu vou voltar longeão, mano. Esse jogo ali... Toda vez tem que voltar a gente longe pra caraca. Chato de morrer aqui é isso. Ah, agora eu ia morrendo. Eu já ia andando sem olhar pra baixo, cara. Depois que eu me liguei que eu tava num beiral. Agora aqui não dá pra poder se jogar assim, não. Tá até uma escadinha aqui, ó. Eu achei que era rio. Eu ia pular, mano. Nossa. Quase o Miland. Já pariu de ficar me manjando aí, cara. Pô. Que chatice. Todos eles aqui são... Agora são mordedor, né? Nenhum deles é... É zumbi, uma romena, né? Fecha aí. Ah, não. Ah, não. Gazua, não. Papo de gazua. Tenho paciência pra assistir o bagulho, não. Felipe tem. Né, Felipe? O Felipe gosta de ficar abrindo baú com gazua. Tenho paciência pra assistir o bagulho, não. Pessoal, vai voltar na live quando terminar o mapa dele da pig. Tá ok, sem problema, cara. Aí tu fala pra ele voltar aqui pra gente jogar junto. Oba. Não, vou consertar o cutelo, não. Vou ver a faca, mano. Vou ver a... Facão de... De panga. Pangaré. Vamos ver aqui se já dá pra consertar, não. Não dá pra consertar o facão de panga, mano. Droga, né? Ted Scrope? Que bagulho é esse, mano? Eu tô indo pelos esgotos, mano. Porra, mano. Haran é ruim até no jogo, né? Até no jogo dá ruim, Haran, né? Na vida real só vive em guerra. Só tem terrorismo. Só tem coisa ruim. No jogo do videogame é cercado por parede. Só tem zumbi. Tem um lugar que eu não tenho pra ferrar com a vida da gente, mano. Calma aí, Fê. Calma aí, calma aí. Rapidão. Deixa que eu te convido. Só um instante. Aceita o meu aí, porque o Pedro Miguel já tá falando comigo, mano. Aqui, ó. Aceita você o meu aí, ano. Valeu, mano. O que é cacete? O que é que aconteceu comigo, mano? Eu tô sendo atacado. Eu vou morrer. Mano, eu morria. Eu morri pelo monstrinho, mano. É mais ou menos por aí mesmo, cara. Ah, mas eu ligo, cara. Não gosto de ver as pessoas passando por esses babuí que passa, não, mano. Tá, cara, e agora? O que é que eu faço pra poder eu... Eu nem tô vendo onde é que tá essa merda. Eu nem vi onde é que tá o bebê, mano. Ele tá dentro do quarto. Eu queria saber onde é que tá o infeliz pra eu matar. Só isso. Não vou convidar, não. Você nunca quer jogar comigo, pô. Cara, tu me abandonou duas vezes, cara. Uma pra poder jogar... Uma pra poder jogar com o Raul e outra pra poder jogar Funk Friday. E aí, eu tinha feito uma cacetada de missão junto contigo e tive que passar três horas refazendo tudo de novo. Eu não quero ter que passar três horas fazendo tudo de novo aqui, sabe qual é? Caraca, mano, na moral. Tu nunca ajuda, Felipe? Nunca ajuda. Nunca ajuda. Só dá trabalho. Só dá trabalho, cara. Foi o convite? Tem que ficar te salvando toda hora. Foi o convite? Ó, mandei dois convites pra tu, cara. Vê se tu consegue entrar. Quem foi banido? Quem foi banido? É, o BR tá de frescura. Ele é doido pra ser banido. Só vive pedindo pra ser banido. Só vive de drama. É... É... Mi 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 BR Mi 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 mi.... Mi 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 Não consegui entrar não mano Bem normal... bem normal bem normal bem normal Oh... Ah, viu como é que é chato Quando a gente tenta pular Um botão que a gente não está Acostumado a pular Cara, eu vou ter que matar Esses monstros mesmo, cara Que coisa chata A gente não tem como passar Sem matar monstros não, mano Quase todos os lugares que eles colocam A gente tem que eliminar monstros Para poder sobreviver Já entrou Já entrou Pois é Cara, na moral, vou te falar Felipe, desde quando Provavelmente, desde quando atualizou essa parada Que não está dando Para poder Jogar, sabe, mano Porque você vê Olha, é só tu ver O que é A dificuldade que a gente tem De conseguir ficar Iniciei o jogo no normal No bem normal Beleza Como ir daqui Lá pra cima Hora de escalar um pouquinho Os zumbis têm dinheiro Cara Os zumbis compram o que, cara Não é porque me bateu essa curiosidade, cara Todo zumbi tem dinheiro Eu achava nesse jogo Que eu ia Quando eu fosse Vasculhar zumbi Eu ia achar Tipo As paradas Úteis Tá ligado Porra Nesse jogo Para mim Não é útil Não, cara Eu estou jogando Sem gastar Nada Eu até agora Eu não usei o dinheiro Do jogo Para comprar Absolutamente Nada Felipe Eu comprei Uma bala Sabor Sabor Menta Zumbi Tá ligado Eu não comprei Uma atadura Para poder botar No meu ferimento Tudo eu achei No meio do caminho Ou seja Dinheiro nesse jogo É o menor Tipo Porque Vamos ser sinceros A realidade É Se a gente Estivesse vivendo Um apocalipse Zumbi Real Aqui Cara Só o fato De você Não fazer Comércio Com fora Da cidade O dinheiro Já não é Moeda Ainda mais Moeda Moeda Que seria Coisas Para realmente Você sobreviver Tipo Sei lá O que seria Moeda Que corda Sacou? O que seria Moeda Aqui Como é que fala? Opa Moeda 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 No apocalipse Zumbi Desse estilo Aqui Seria isso Cara Mas não Aceitei Mas não aceitei Mesmo Senão Vai Interromper Aqui A minha Campanha Eu já Estou Lonjão Se eu Aceitar Eu vou Sair dos 69% Ou mais Que eu estou Agora Nesse momento Você está Nessa Sessão De jogo Você irá Abandonar A sessão Atual E irá Perder Todo Não Eu não Vou aceitar Felipe Eu já Eu já Não aceitei Cara Eu já falei Eu não vou Perder Tudo Que eu fiz Eu parei Contigo Cara Com No teu Jogo Com 27% Do save O meu save Estava em 11 Eu tive que Sair de 11 E chegar em 78 Eu não vou Voltar para 20 E poucos Por cento Mas no save Que a gente Estava Estava em 20 E pouco Calma Calma Tu é Apressado Pra caraca Maluco Não foi Possível Enviar Convite Tente Mais tarde Ah é Eu sou Nubão Eu também Sou no Morrer Eu consigo É É Verdade Eu também Acho Que eu Zero Hoje Eu já Estou Com Isso Na Minha Consciência Quando Eu vi Que eu Estava Com 69% Do jogo Pronto Eu tive Certeza Absoluta Que eu Vou Zerar Esse Jogo Hoje Cara Eu Entrei Aqui Estava Com 69% Já Tem 78% É Cara Eu Parei De jogar Na Quinta Feira Sexta Feira Sábado Sei lá El Nub Fala Caio Tranquilão Cara Se é Bom Caio 75% 75 mil De moeda Do canal É Bom Mano Mistero Eu Sério Sabia Não Caraca Mano Eu Tô Apertando Pra Convidar Não Tá Indo Felipe Convidar Para Grupo Não Não Indo Mano Porra Cara Tá Foda Porra Então Pronto A culpa Não é Minha Não Mano Você Que é Nubão Agora Ninguém Ninguém Mandou Pegar Dinheiro Com A Giota E Ficar Fugindo Do Cara Mano Aí Dá Nisso Cara Pô Pegou Dinheiro Com A Giota E Não Tá Tendo Como Pagar Fica Fugindo Do Moleque Aí Fica Fugindo Do Moleque Fica Agindo Como Se a Culpa Fosse Minha Tá Ligado Dormiu Que nem Um Urso Júnior Tá Maneiro Caio Vai Lá Fazer Tuas Coisas Mano Espera Um Pouco Geralmente Quando Aceito Convite Leva Um Tempo Porque Tá Bugado Cara Essa Parada De Dying Light Tá Bugado Esse Jogo Não Tá Puro Não Ele Tá Saudável Não É O Modo Multiplayer Dele Tá Quebrado Pode Ter Eu Eu Joguei Um Pedacinho Joguei Duas Horinhas Dele No Final De Semana Eu Não Achei Que Ele Tá Injogável Não Ai Cacete Quase Fiz Merda Cara Putz É Esse Sparkur Desse Jogo Aqui Que É Mais Um Cú Do Que Um Par Do Que Um Par Do Que Um Cú O Boneco Soltou O Boneco Soltou Olha que Lazarento Esse Boneco Ele Soltou Da 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 Parada Blue Ali Cara Pelo Amor De Deus Mano Você Conseguiu Entrar Felipe Mas O Jogo É Bom É Que A Gente Reclama Para Poder Fazer A Paz Das Vidas Quem Pegou Dinheiro Com A Giota Foi O Felipe O Caio O Felipe Pegou Dinheiro Com A Giota Sabendo Que Não Ia Ter Como Pagar Aí Agora Fica Fugindo Do Maluco Fica Botando Offline Até No Videogame Com Medo Você Já Viu Aquele Ditado Quem Tem Cú Tem Medo Pois É Então É Exatamente Isso Que O Felipe Tá Passando Hoje Quem Tem Cú Tem Medo É Um Ditado É Um Ditado Sério Agora Foi Culpa Minha Agora Fui Lerdão Meu Deus Do Céu Cara Muito Lerdo Conseguiu Entrar Não Felipe Eu Vou Te Mandar O Convite De Novo Não Dá Pra Mandar Convite Agora Não Cara Você Já Botou Offline De Novo Não Não Tá Aparecendo Pra Minha Opção De Convidar Você Deixou A live Ligada E puxou Um Ronco Júnior Boa Eu Gordo De Tentar Puxar Ronco Antes Da Live Cara Meu Sonho Era Poder Almoçar Por Volta De 11 Horas Da Manhã 11 Meio Conseguir Tirar Uma Hora De Sono Antes De Vim Para Live Eu Tô Ficando Velho Cara A Gente Descobre Que A Gente Tá Perto De Morrer Quando A Gente Sente Sono Depois Do Almoço Sabe Sei Não Mas Eu Vou Passar Quem Disse Que Não Aí Mano Vem Tentar De Novo Live O Nome Da Live É Convida Convida Eu Não Foi Possível É Porque Não Aparece Para Você Sobre A Posição De Tela Que Aparece Para Conviar Convite Tente Novamente Mais Tarde Cara Mas Não Dá Para Convidar Para Jogar Tem Que Ser Pelo Jogo Senão Não Dá Certo Agora Foi O Convite Vai Lá Tenta Agora Cara Eu Fui Pelo Convite Do Jogo Felipe Tá Vendo Que É Cara Eu Morri Por No Que Vem Por Trás De Mim E Aí Nath Beleza Cara Como É Que Você Tá Mano Tranquilidade Cara Oi Fê Deixa Eu Ver O Mapa Aqui Se Eu Estou Muito Longe Estou Longe Para Car Car Chegar No Final Do Corredor E Entrar Aqui Para Entrar Ali Felipe Foi Adicionado No Jogo Agora Tá Aqui Dentro Que Falaram No Can Up Ok Tá No T Fala aí a mão. Ai, cacete. Tá merda, hein, zumbi. Pedei muito tempo catando dinheiro no bolso do zumbi, não? Que isso é mendigaria, né, mano? Cadê o Felipe, mano? Você caiu aqui da parada, a net aqui tá meio ruim, mas ainda dá para te ouvir. Sério, só tá conseguindo me ouvir, cara, de tão ruim que tá a parada que eu tô aí, mano. Tchau, tchau. E aí 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 E aí